tô fora da PM então desde 2020, mas cara, me amarrava, gostava muito, gostava muito, sempre gostei de ser policial, mas detesto hoje a polícia, a instituição polícia militar é ruim, ser policial é muito maneiro. Por que, cara? Porque a polícia, ela é uma péssima patroa, entendeu? Pra ela não importa a quantidade de criminosos que você prendeu, a quantidade de pessoas que você ajudou, a quantidade de vezes que você correu risco pra tentar oferecer um serviço melhor pro cidadão, o que importa pra ela é você não chegar atrasado e manter tua barba feita. Tipo, besteira assim, tá ligado? Besteira. Fora isso, você tem influência política, de A e de B você vai fazer uma operação num morro tal, aí você não pode operar porque aquela área é curral eleitoral do vereador tal, que é fechado com tráfego, ele vai fazer uma ligação pro comandante, vai falar, ó, se você deixar tua operação aí, você vai perder o comando do teu batalhão. Caraca, isso acontece, cara. Muita coisa, muita coisa. Cara, a polícia no Rio de Janeiro, acho que no país inteiro, mas no Rio de Janeiro, ela é uma instituição extremamente política. Eu sempre digo, em todo lugar que eu vou, a polícia não serve pra garantir a segurança do cidadão. Ela tá ali pra fornecer sensação de segurança com base naquilo que é do interesse do governador. Você tira, por exemplo, o Wilson Witzel, quando entrou, o juiz. Pôr na cabecinha, meu irmão, a polícia entrando e fazendo, passando cerol e taca de bala horrores. E tá tudo bem, porque era isso que o governador queria. Quando você teve o Leonel Brizola lá atrás, anos 80, 90, sei lá, o Brizola, por outro lado, falou, minha polícia não sobe no morro. E travou todo mundo. Então, a polícia, ela não tem um modus operandi baseado naquilo que a instituição considera melhor pra segurança pública. A polícia tem uma atuação baseada naquilo que o governador quer passar pra população do que ele acha que é segurança pública. Esse é um grande problema, porque a cada quatro anos, às vezes até menos, tem um idiota novo aí. E o problema é que não é só o governador. Se fosse ainda só o governador, beleza, você ainda conseguia entender a cabeça do governador e definir em cima disso. Mas não, em cada lugar, dentro de uma mesma cidade, às vezes dentro de um mesmo batalhão, você tem políticas de atuação diferentes por causa da influência não só do governador, mas do deputado A, do deputado B, do vereador tal, de um empresário que tem influência na área. Mas esse tipo de influência, vamos lá, você não era um comandante, você era um policial de rua. Sim. Você sente isso no seu trabalho na rua? Você chega a sentir ou você escuta falar, mas você não sente realmente no dia a dia? Não, você sente. Essa influência? É claro que você sente. Como que você sente, por exemplo? Vamos lá, vou te dar exemplos diversos, tá? Uma situação que eu peguei uma vez, estava eu no Niterói Presente, Niterói Presente, é um policiamento extra que tem dentro das cidades, geralmente pagos pelo município ou pela Fê Comércio, alguma outra instituição. E aí me botaram numa esquina, no centro de Niterói. Quando eu cheguei naquela esquina, o supervisor falou, ó, você fica aqui hoje o dia inteiro. Quando eu olhei pra trás de mim, tinha um coroa com uma banquinha de jogo do bicho. E ele estava com a maquininha ali, que agora os caras recebem o pagamento em maquininha, emitem notas em eletrônica e tal, o negócio está evoluído, está evoluído. E aí eu olhei aquilo e eu falei, que merda, hein? Juro, sabe qual foi a minha ação? Cheguei no coroa e falei assim, chefão, bota essa mesinha lá pra trás, só sai do meio da rua aqui que vai ficar feião alguém me ver aqui e ver o senhor aí na sua ação. E vamos pensar que eu estou coligado contigo. Mas a verdade é o quê? Eu poderia levá-lo pra delegacia? Poderia. Mas qual seria a consequência pra mim? Você está entendendo? Era poder ser transferido, ser perseguido, uma série de coisas. Aí eu me omiti naquela situação. Confesso, me omiti. Segundo cenário. Dentro do complexo alemão, a gente tinha um setor lá que costumava ter confronto. Durante um bom tempo teve confronto enquanto eu trabalhava lá. Sendo que a época tinha mudado o comandante. E aí quando eu cheguei na esquina, a gente tinha que vir fatiando pra ver quem estava lá embaixo. Quando eu fatihei, tinha um moleque de casaco, de costas pra mim. E eu fiquei apontando o fuzil, porque assim, era um momento que a gente retomava o território pra poder as viaturas passarem, a galera assumir o serviço e tal. A gente precisava garantir a segurança do trajeto pros policiais. Então a gente vinha, garantia que não tinha ninguém armado pra dar tiro na gente ou no policial que estivesse assumindo ou saindo do serviço. E vida que segue. Quando eu virei, o moleque estava de costas pra mim, de casaco, e eu travei o fuzil nele e fiquei esperando pra ver qual era. Ele de costas, ele olhou assim, quando ele olhou, ele me viu apontando o fuzil pra ele e ele fez tipo, fudeu. Por quê? Ele estava com o fuzil na mão. E eu olhei aquela situação, ele olhou pra mim, olhando pra ele, e ele simplesmente tipo, pô, policial não vai atirar em mim não? Então, aí saiu andando. E eu só acompanhei ele até ele entrar lá no beco e sumir. Por que que eu não atirei? Porque o comandante que estava lá naquela época, eu sabia que se eu baleasse aquele cara, eu ia ter estresse com o meu comandante. E assim, eu não teria estresse jurídico. Estresse jurídico a gente sempre tem, né? A gente vai sempre responder. Administrativo teria. Mas eu teria problemas administrativos. Tipo assim, pô, cara, o maluco nem atirou em você, você atirou nele? Mas um cara que fala isso não é polícia, pô. Exato. É um concursado, sei lá. Mas é por causa, você acha que é porque, convicção dele mesmo ou por orientação de superiores? Pode ser. Podia ser interesse financeiro dele de ter um fechamento, um acordo com o tráfico. Poderia ser algo que tivesse fechado por cima no comando da CPP, que é o coordenador de polícia pacificadora, que comanda todos os UPPs. Poderia ser uma coisa do governador que estava à época. Poderia ser N fatores. Mas o fato é que ele não queria confronto. Se a gente pudesse evitar um confronto dentro da favela, nós deveríamos evitar. E foi o que eu fiz. O cara estava ali, estava armado. Cara, adulto, adolescente? Ah, devia ter uns 17 anos ou menos, por isso. Estava distante. Estavam uns 150, 200 metros. Não dava para precisar a idade. Saiu andando ainda. Saiu andando. Não, o mais ridículo foi depois. Que aí ele sai andando, entra no beco. E aí eu recuo um pouquinho para diminuir o ângulo de tiro. Tanto meu para ele, quanto dele para mim. Imaginando que uma vez que ele tem entrado no beco, ele pudesse botar o fuzil e atirar de volta. E aí sai um outro moleque, já mais velho, desarmado. E faz assim, tá tranquilo? Eu fiz. Eu com o fuzil aqui, eu fiz com uma mão só. Tá tranquilo? Aí ele vira para o beco e faz assim, aí rapaziada, tá tranquilo, né? No que ele faz isso, ele sai três malucos de fuzil para o alto assim, do outro lado assim, na minha frente, de fuzil. Tá tranquilo então, né? Mas pronto, nem, nem... Não apontar nada. Falou que não ia ter confronto. Isso aí. Aí ele, não, tá tranquilo, filho, mas tu some, cara, vai embora. Eu não sou teu amigo. Aí ele, daqui a pouco, ia tomar cerveja, junto do céu. Exato. Tem lugar que isso acontece, tá? Cara, tem um filme agora, Netflix, chamado Intervenção. Eu recomendo aí, se você tem Netflix, assista Intervenção. Acho que é do... Aquele filme... Isso, aquele filme retrata... É um filme... É um filme... É um filme... É um filme... Obrigado.